É isso gente, de volta com o terceiro e último bloco do Esporte Record News dessa quarta-feira e depois de estrear vencendo no Campeonato Capixaba de Futebol, o Estrela pensa agora no seu próximo compromisso. Na segunda-feira o time encara o Vitória e Fernando Moreira tem as informações direto de Cachoeiro de Itapimirim. Roda aí. O representante de Cachoeiro começou fazendo o chamado dever de casa. Aos 30 minutos o gol saiu de pênalti, mas o que vale são os três pontos. E é justamente sobre isso que eu vou conversar com o presidente do Estrela do Norte, porque o próximo compromisso será aqui mesmo em Cachoeiro, agora contra o Vitória. Agora o resultado é super importante, né Gilson? É importante a gente começar com o pé direito, com o apoio da nossa torcida. Foi a primeira apresentação do time, então existia uma certa pressão em cima dos jogadores, o peso da cobrança de ganhar um jogo dentro de casa. O resultado foi importante, a presença da torcida foi importante também, ajudou e a gente espera segunda-feira que vem contra o Vitória fazer um grande jogo em busca de mais um resultado positivo. A programação para a segunda partida começa só na terça-feira? Começa na terça-feira, né? Com o fogo dos jogadores na parte da manhã, na parte da tarde a representação e é trabalhar durante a semana para que todos estejam em condições de jogo na segunda. O estilo de jogo, o sistema adotado em campo, agradou ao presidente? O time ainda não está 100% entrosado, né? Apesar dos treinamentos, a gente deu para perceber que alguns jogadores ainda não estão na plenitude da sua forma. Mas eu acho que durante a competição os jogadores vão se conhecendo melhor e o Estrela tem tudo para fazer um bom papel nesse campeonato. O grupo ainda não está fechado. Em breve no Sumaré deverão chegar reforços para o meio campo e ataque. E o Estrela faz mais um jogo em casa pensando em mais uma vitória, Flávio Simões. É, e justamente contra o Vitória, né? A estreia do Vitória no Campeonato Capixaba de Futebol nessa segunda-feira contra a equipe do Estrela. O detalhe é que no jogo passado o Estrela colocou lá cerca de 800 a 900 pagantes. Isso para uma segunda-feira está de bom tamanho para o futebol do Espírito Santo e a gente espera que esse número venha crescendo no decorrer da competição. Isso mostra que o torcedor de Cachoeiro gosta de ver o Estrela jogar e vai lá para apoiar o time. É um ponto a mais para o Estrela que joga em casa e que vai fazer aí a sua segunda partida. Já saiu na frente, já tem três pontos garantidos. Beleza, Flávio. O programa de hoje, gente, está quase terminando, mas ainda dá tempo de a gente ver as últimas do esporte de hoje. Pode rodar. O Rio Branco vai realizar uma peneira de futebol para garimpar novos talentos para atuar no clube. Vai ser na semana que vem, dias 28 e 30, no Campo da Pedra da Cebola em Vitória, a partir das duas da tarde. A peneira é para o Sub-15 e Sub-17. Não haverá cobrança de taxa. O jogador Felipe Vargas é o primeiro reforço do Vila Velha Tritões para a temporada. Felipe é de Brasília, atuou nos Estados Unidos e também já foi convocado algumas vezes para a seleção brasileira de futebol americano. Polêmica na abertura do Capixabão. A federação confirmou que o Conilon escalou pelo menos dois jogadores irregulares na partida de abertura contra a Desportiva. O Conilon pode perder até seis pontos pela irregularidade. Problemas no Vitória. Os jogadores não treinaram ontem. A diretoria confirmou que os atletas não treinaram porque aguardavam o pagamento dos salários. A intenção dos atletas é retornar ao campo somente na sexta-feira. É isso aí, gente. O programa de hoje está chegando ao seu final. Flávio Simões, um abraço. Até amanhã, parceiro. É, até amanhã não. Eu volto na segunda agora, né? Ô, Deus, Flávio Simões! É verdade, meu cara. Você merece. Agora é a minha vez, pô. Você merece. Bom descanso e até segunda-feira, então. Não, são dois diazinhos só para descansar. A gente me enda no final de semana, na segunda, se Deus quiser, estou de volta. Beleza. Marcelo Ribeiro, um abraço, meu parceiro. Até amanhã. Nós estamos aqui, sim. Amanhã, segunda, é na peteca aí, porque o cara, né, bicho? Não, na segunda, estamos aí, pô. É isso aí, gente. O programa de hoje fica por aqui. Um abraço para vocês. Agora, segurança máxima e a gente volta amanhã. Boa tarde. Tchau, gente. Sou nó na madeira, em samba, de roda, já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado. De chinelo novo, brinque carnaval. Carnaval. Sou é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. Te dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, no fundo eu sou gente. Sou é madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.